oi 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 fala galera beleza grande ou zero mas trazendo mais um vídeo de sumons de player de brave souls e hoje mano tem muito ticket para a gente jogar tá ligado vamos fazer uma brincadeira 100 tickets dourado de acessório e 210 tickets de breaks vamos ver mano se vai brilhar os breakman a última live que eu fiz eu gastei sem x mano em breve não vem nada a trabalhar depois joguei o resto quer uns 80 90 10 x não vejo então cara dessa vez eu vou jogar só deixe os mesmos humano vou arriscar não então vamos lá mano começar isso aqui que vai ser luta eu mano igual falei vou jogar de 10 em 10 um que breve jogar sendo a via cp de muito e não brilhou então é o primeiro 10x é que nós já rodou também é mas mano acho dessa vez a brilhar nos 210 tickets é louco nós joguei 190 não brilhou dessa vez é brilhar pelo menos uma ajuda nós é claro porque cara tô com saudade de tirar 15 estrelas nesse tipo de equivo é doida é mano e isso aqui já tá foda em velho não tá brilhando não mas é complicado né mano acessório é complicado breve de personagem a gente pode achar em água caralho 3 estrelas irmão agora de acessório é muito difícil em 5 estrelas mesmo que eu falei mano já assinei como é que é bem que não adianta porra nenhuma né mano tô juntando tiquete pra cacete aqui o grande ouzeira tá se ferrando mano tá louco é achei que vim 3 estrelas de novo mano já ia ficar pistola caraca mano já já vai ter gastado sem breve não brilhou mas mas eu não lembrei comigo nunca brilha nos primeiro caralho brilhou vingou chefe azul puta merda mano a gente é o oitavo gol de chefe power é só o oitavo mano o caralho clave me ajuda clave meu deus mano oitavo velho aí é sacanagem aí virou e virou sacanagem de mim tá mano pô clave meu deus mano que isso velho aí é pra chorar mano aí pra chorar mesmo cara eu acho que vou jogar uma de cinquenta um de cinquenta x acho que eu vou em mano jogar sei lá mano acho que não acho que vou jogar tudo 10x mesmo que a noite smooth assim essa história é muito ruim mano você joga muito tiquete uma vez assim demorando pra juntar a nenhuma não queria que brilhasse de novo em ai ai brilha uma vez e vem o oitavo power e é só só isso é só oitavo é só oitavo e é e esse evento ponto eu tô achando ele até muito bom mano tava jogando ele tá vindo muito tiquete 3 estrelas tava vindo muito tiquete a mané pai vai se juntar 210 que demora muito vai brilhar uma vez e vim o oitavo gol de chefe ai meu deus do céu cara é isso podia lançar igual tem transcendência de personagem mas podia lançar transcendência de acessórios mano no grande alzeria cabelão vim tá louco roxa tem sim o power 8 ai a minha clave não quer fazer uma coisa eu até torço que não tá ligado que é gringaiada safada e que gastou os acessórios ea reinar mais ainda que a brilhou de novo aí sim mano vão ver vão ver cara mano eu quero azul velho mano é porque eu precisava do verde ele nunca veio agora que eu preciso do azul e o verde já veio eu nunca venho caraca mas esse azul vai ser difícil de pegar uma puta que pariu a não acredito velho duas vezes mano velho a veio um tinta e azul uma um vermelho mano vermelho fosse o azul cara ele ficar feliz pra caraca velho o belo mano ainda tem os dourado né mano o dourado vou jogar tem x1 mano eu tenho 112 102 tiquete dourado e você só brilhou de novo tem gotcha azul gotcha azul a mano a mano eu acho que você não tem nem quem usar velho a vei quando vem acessório azul vem acessório errado é fora mano aí é fora garoto é mano esse aqui é novo é porque mas tem que eu vou usar esse aqui eu não tô lembrando de nenhum personagem azul chovei lançou algum não tô lembrado não podia brilhar de novo em nossa aí mano 210 tiquete brilhou três vezes mano tava igual foi que você junta tiquete cara docentinho aí pior vai brilhar meu doc é louco na hora nem só que eu tô com a sensação ruim velho não pegar o gol de chefe azul é muito triste eu achei que brilhar de novo mas vamos lá velho eu vou e que vai ser senzão mano que vai ser senzão eu acho que eu acho que não vai brilhar mano porque o dourado é muito difícil de brilhar vamos ver caralho mano sem tiquete dourado e não brilhou nenhum caralho meu deus mano como é que pode um tiquete tão filha da mãe cara que isso vem não brilhou nenhum eu cacete meu vamos saber que eu desconfiava que não ia brilhar dourado é ossada mas é isso aí mano esse é o vídeo de sumos de acessório mano foi até legalzinho porque veio três uma novo mas eu não tenho ninguém pau eu tenho riruca 55 com 500 sp mano no aí sim mano lembrei dela agora cara bom já tá até no azul aqui ó vamos colocar humano aqui e aí a gente já vê aí esse e o riu também legal legal vai que ó acessório vou usar nela é louco mano deu foi bom demais não gostei do acessório azul na os gol de chefe mano poderiam ser é um speed na mano tá no lugar vermelho vermelho que é louco mano tô cansado já e se corre em cerveja te ligando eu tenho esses aí de quince tenho esses aí cara de quince só não tem uma roupa caramba não nem sabia doiria é dos espada também eu não tenho uns aí só não tem um laranja cara é agora que o chefe com dois verdes 5 roxo 8 mentira mano um dois três quatro cinco seis sete oito nove vermelho mano eu tenho nove gol de chefe vermelho de casa ai ai peraí mano meu telefone quase caiu deixa eu tirar um pride aqui eu tenho que me engabar disso aqui tá ligado mas é isso aí mano ó ó o que que crente ouzeira passa olha o tanto de papo ainda tem uma queimada tem mais aí tem uns de humano tem um verde um azul agora né né é isso aí mano deixa o like e compartilha é nóis fui